Dani, é 11 horas lá, se a gente não sair agora a gente vai atrasar Oi, Luma! Galera, hoje vai ter vlogzão, vai ter vlog de rotina, vlog de dia a dia Ah, olha só, não sei se vocês perceberam quem viu os vídeos, os últimos vídeos Mas eu tenho um novo item no meu cenário aqui, ó Olha que legal Vocês acham que ia se gostar muito fazer um quadro assim? A gente vai hoje dar a vacina desse gato aqui Entra aqui a casinha mamãe, entra aqui Ele gosta dessa casinha, né? A gente tá indo lá da última vacina do Floquinho Que antes era a Zaski Ó, aqui tá a prova de que ele era a Zaski Vai ser o meu mãe dele e eu que escolho o nome dele Aí Dani Delova quis mudar o nome do meu gato, que eu que adotei Agora é meu gato, que você me deu de presente Dei de presente? Dani Delova Tem vídeo pra provar A gente já sabe que esse é o pai dele já O que vou cuidar provavelmente vai ser Zaski Olha, ele tá dormindo O Zaski tá dormindo É Floquinho Você trouxe ele pra mim Ah, é verdade Eu trouxe ele pra ti Shhh Tô fazendo vlog Ó Olha a patinha dele aqui, ó Hã? Quando ele viajou a primeira vez ele ficava miando Ele miou uma hora seguida, tadinho Achei que ele ia entrar em depressão Fica dentro dessa casinha aqui, até em casa, né? Deixa essa casinha aberta porque ele gosta de ficar dentro da casinha Pelo menos dentro dessa casinha ele não faz isso com a gente, ó Ai, Daniel Ah, ela tá muito gauchinha essa Dani Delova E eu sou mais velha do que você Não Quem que falou pra você fazer chimarrão? Eu faço chimarrão Mas eu faço todo dia Mas quem que falou pra você tomar chimarrão quando você chegou em São Paulo você tem que tomar chimarrão? Ah, tá, verdade Verdade No início eu não tomava Porque tu insistiu muito pra eu fazer churrasco e fazer chimarrão Então aí eu fui Você podia fazer um churrasco, né? Fazer um churrasco Um dia de despedida? Ah, não falei nada ainda aqui no canal Tem muita coisa aqui que a gente precisa contar e esclarecer pras pessoas Tem uma pessoa, tem uma figura vista aqui no canal também, Dani Tu não pode pegar e sair assim Faz tempo que tu não aparece, inclusive Qual que é a tua explicação pra isso? Porque eu tava fazendo coisas mais importantes Nem tu me apoia no meu canal, velho Galera, tô abrindo vagas aí pra novas pessoas que queiram aparecer no meu canal Tem de e-mail aí pra Chuba RS Eu tinha que fazer o vídeo dançando, você não fez É, é verdade Porque tu não aparece Não para em casa Não para em casa Espeto de pau, agulha de... Chimarrão Chimarrão Casa de ferreira, espeto de pau Isso Oi, Tukundô Né? Né, galera? Mas da última vez ele nem chorou quando ele tomou a segunda Duas, né? Hoje são duas Tase gigante, né? Tase gigante, né? Tase gigante, né? Tase gigante, né? Você pega aqui, ó Pega aqui, né? Pega aqui, né? Oi, Tudico Oi Oi Quem foi que fez isso com você? Eu, mas em mim, acho que em ele Eu vou chorar Trabalho com o homem adulto É Aí ele fica bravo, menino insegura Pô, Fio Hoje ele vai ficar de um a um, viu? Vai, não vai querer nem olhar pra vocês Olha aqui, vamos apresentar esse aqui pro... Como que é o nome dele? O Zeus O Zeus vai apresentar pro Floquinho Vamos lá, Floquinha? Valeu, doutor, obrigado novamente, viu? Obrigado, viu? Falou Pronto, Fio Pronto Pronto Vambora Vamo pra casa Vamo Pouco bagunçado aqui Eu tô chegando, tá frio Aí eu chego Só tiro as roupas e coloco ali em cima Porque logo mais Eu, Tuba Cruz Vou morar sozinho nessa casa aqui Deixa pra daqui a pouco Daqui a pouco eu já conto melhor essas novidades aí Num próximo vídeo Então aí algumas coisas vão mudar Talvez eu faça Nessa Eu tenho aqui essa sala Que é Onde eu edito Tenho meu computador Não tem muito um... Um estúdio aqui Mas eu tô pensando em transformar Nessa sala aqui Que antes era a sala de dança da Dani Tinha uns espelhos Eu tô pensando em colocar aqui É... Fazer um estúdio aqui de... De gravação E também de edição Numa parte eu faço edição E na outra gravação Deixar isso aqui Pra uma sala normal De convívio De... sei lá De trocar uma ideia aqui As pessoas sentarem E tal E abandonar esse estúdio aqui Que é o meu fundo atualmente Ah, e quem não andou assistindo os últimos vídeos Eu fiz tatuagens novas Que é exatamente o motivo de eu estar sem camisa, ó Aqui Que eu vou ter que passar a pomada agora Por isso que eu tô sem a camisa Se você não sabe ainda Tem um vídeo explicando Sobre essas tatuagens aqui que eu fiz Que inclusive É a minha filosofia É a minha filosofia de vida É como eu vivo Então por isso que eu fiz elas O vídeo tá aqui no canal Se você ainda não viu Vai lá e assiste E... é muito ruim De passar pomada aqui nas costas, cara Eu pensei que eu tinha Nove tatuagens E aí eu fui... eu fui parando Mas cara Nove... faz um bom tempo Que eu não conto Quantas tatuagens que eu tenho E aí eu fui parando Pra contar Onze A cruzinha aqui doze A águia treze E a nova das costas Quatorze 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 tatuagens E ainda falta Porque eu ainda vou fazer mais algumas Que... que eu tenho de ideia E vai surgindo ideia Eu vou fazendo E é assim que eu sou, cara Não adianta Quem sabe quando a gente chegar A um milhão de inscritos Aí a gente não faça Uma tatuagem juntos Uma tatuagem do... Inclusive Até o final do ano A meta é chegar a cem mil inscritos Com cem mil inscritos A gente precisa fazer uma comemoração A gente precisa fazer alguma coisa Que diga Caramba Atingimos cem mil Somos cem mil pessoas Comentem aqui embaixo Prováveis comemorações Ou coisas que eu possa fazer Quando chegar nos cem mil inscritos A não ser receber Aquela placa maravilhosa Ah, como vocês podem ver Eu esqueci de comentar Eu ia cortar o cabelo Porque eu não aguento mais Andar escabelado Então... Eu vou cortar o cabelo E eu acho que eu vou cortar curto E eu ando escabelado Justamente por opção Mas é... Porque eu não tenho paciência De ficar arrumando todos os dias O cabelo E passando gel, secador E tudo pra ficar direitinho Sabe? Já não basta nos trabalhos Tem que fazer isso E passar maquiagem Passar tudo Então... Vamos dar um jeito Bom... É... Como vocês podem perceber Eu não tive coragem de cortar Tudo realmente curtinho Curtão E deixei um estilo mais clássico aqui Mais sério também Porque agora eu sou um homem de negócios Esse é o novo Tchuba Gostaram? É isso, eu cheguei em casa já E por hoje é só Agora... Eu tô indo pra minha Primeira aula de dança Eu não vou mostrar aqui Por razões óbvias Porque a primeira aula de dança É sempre estranho Mais adiante Eu vou falar Pra você sobre isso Tá? Gato, o que que tu tá fazendo aí? Gato? Posso saber? Olha... Deixa um gostei Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Tem muito vídeo aqui Vida de modelo Pegadinha React Tem muita coisa Muito conteúdo Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É isso galera Pode pagar nós Valeu! Eu posso saber o que que tu tá tentando pegar aí? Olá Tchau